É por causa dessa misericórdia que nós estamos aqui, é por causa dessa misericórdia que nós estamos em pé. E ali o Senhor tirou o exército para tomar em conta daquela multidão, podemos dizer grande multidão. Muitas vezes na igreja ele tem dez pessoas que dão o trabalho em São Jesus. Dez pessoas, vinte pessoas. Imagine Moisés com um corpo, vamos dizer assim, de Juazeiro todinho e a mais. Eu não sei quantos mil pessoas está tomando corpo. Um diz, ah, minha cabeça está doendo, outro diz, ah, estou com fome, outro diz, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E só Moisés está dando em conta do povo. E mesmo assim o povo era rebelde. O povo era rebelde. Mas Jesus fez, está em condomícias. Glória a Deus.